Olá pessoal, tudo bem com você? Espero que sim, eu sou Gustavo Góes e esse é o canal Falenopsis Mania. Algumas pessoas me perguntaram qual o período de duração da floração da falenopsis. E como eu tenho muitas florações aqui, que já estão comigo há bastante tempo, então eu vou passar para vocês aí dicas de como manter essa floração e o tempo que eu acho que dura a floração de cada planta. Primeiro eu vou falar dessa catleia aqui, que já passou, essas duas catleias que estavam floridas esses dias. Então a catleia, no meu ver, é uma das plantas que mais passa a floração rapidamente. Essa floração aqui não durou nem 10 dias, já passou. Esse é um dos motivos de eu não ter preferido plantar catleias em vez de falenopsis. Quando eu fui fazer um cultivo, quando eu fui começar um cultivo, lógico que a falenopsis foi a primeira planta que eu me identifiquei, foi a primeira planta que eu gostei, que eu me identifiquei. Mas depois, a outra pesquisa que eu tinha feito, era quanto à durabilidade das flores, porque eu queria um ambiente bastante florido. Então eu pesquisei e as catleias eram as que mais passavam a floração. Depois das catleias, outra planta que passava a floração mais rápido, a catleia dura em torno de uns 15 dias, tem umas que ficam até um mês, alguns híbridos. Depois foram os dendobrios, olha. Eu tenho um dendobrio aqui, que ele floresce bastante, esse daqui também. Só que a floração desses dendobrios, esse aqui é um dendobrio Lindley, a floração disso daqui, uns 10 dias acaba. Fica uma floração muito linda, é um cacho muito lindo, mas uns 10 dias acaba. Já esse Tissiflorum aqui, vocês já viram flores dele no canal, tem vídeo aí. Quando floresce, dá muitos cachos de flores, mas dura no máximo umas duas semanas. Se durar tudo isso, mesmo com os cuidados que eu tenho. Tira essa planta do sol, tira essa planta da chuva, não deixa molhar as flores, mas é no máximo uns 15 dias, umas duas semanas, aí no máximo 20 dias passa a floração. Então eu não queria plantas que passassem a floração rápida. Tem esse aqui, esse Oncidium. Os Oncidium também foram plantas que me atraíram por conta da durabilidade da floração. Esse Oncidium Windy War, floresceu esse, floresceu esse aqui. Então esses aqui, a floração deles já dura um pouco mais. Já está com mais de um mês e meio, por aí, uns 40 dias, que eu tenho a floração nesses Oncidium aqui. Algumas Comanaras também, Comanaras, Bealaras, Brácia, as florações também duram bastante. Duram uns 40 dias aqui em casa, desde que eu tomo os cuidados certos. Então eu gostei também. Os Denfaus também tem uma floração que dura bastante. Um mês fica um Denfau florido. Mas a campeã das Orquídeas, que dura a floração, são realmente as Falenopsis. Eu tenho um Falenopsis que dura até 10 meses florida. Então era uma planta, foi uma planta, para mim foi uma planta espetacular. Era a planta que eu estava procurando. Porque tem uma infinidade de cores, muitos formatos. Aqui tem vários tipos de formatos. Se você olhar, as plantas todas têm formatos diferentes. Olha essa aqui, com um labelo Big Lip. Então todas têm formatos diferentes. Algumas têm perfume. Só que todas, todas mesmo, têm a floração duradoura. O mínimo que uma Falenopsis fica florida, se você não tiver cuidado, é uns 3 meses. Mas você mantendo o cuidado, mantendo a rega, deixando elas no local coberto, mantendo essa temperatura agradável dentro do ambiente, com umidade relativa no ambiente, com ventilação. Essas flores chegam a durar 10 meses. Como eu falei, eu tenho plantas aqui que já duraram 10 meses floridas. Principalmente as Dorita Enopsis. Fica muito tempo florida. O que dá espaço para que outras plantas que não estavam com flores, emitissem a floral, saírem flor nova. E aquelas flores que você já tinha, continuam ali, lindas, maravilhosas e exuberantes. Lógico que tem que estar em um ambiente protegido. Não pode bater muito vento em cima delas. Tem que ter um arejamento dentro do orquidário. Quando você for molhar, molhar somente a raiz dessas plantas, para evitar de ficar molhando a floração. Quando você for passar um inseticida, um adubo, não deixar bater inseticida nem adubo nas flores, porque causa essas manchinhas aqui, nas flores. Sempre está passando um inseticida na folha das plantas, para que não venham insetos, porque tem umas abelhinhas pretas, as chamam de arapuá, que elas sempre vêm para morder as flores, porque elas gostam de comer as flores. Então, se você tiver todos esses cuidados, você fica aí de 3 a 6 até 10 meses, com a mesma planta, com a mesma floração. Um detalhe também, não deixar a planta secar. Manter sempre a rega dela, o substrato dela sempre úmido. Úmido não é encharcado, tá? E você vai ter essas plantas floridas. Dentro da sua casa, ela dura aí uma infinidade, você chega até cansar de ver essa planta florescida. Florida, né? Dentro da sua casa, num arranjo, num local iluminado, essa planta vai ficar florida por muito, muito tempo. De 4 a 5 meses, seguramente, você vai ter essa floração dentro da sua casa. Então, a planta campeã, que deixa a flor por muito mais tempo, é a falenovus. Então, foi por isso que nessas pesquisas, eu acabei ficando com a falenovus para cultivar. Não só por isso, foi por conta também da diversidade dessa planta, da quantidade de cores que ela tem, e da facilidade que eu tenho de cultivar elas, né? Elas ficam bonitas em qualquer vaso, elas enraizam muito rápido, elas crescem, elas ficam muito bonitas, e mesmo sem floração, eu sou apaixonado por essa planta. Mas, quando sai, ó, um brotinho novo, uma florzinha nova vai saindo da haste, você pode fazer várias composições, tem várias cores, então, é um espetáculo a cada floração. Então, além de durar muito, são plantas muito bonitas, né? Mesmo sem floração, são plantas muito bonitas. E aí, a diversidade faz com que a gente enlouqueça por essas plantas, e queira ter uma mais diferente da outra. Todo dia a gente quer ter uma nova, porque sempre estão lançando cores novas aí, que enchem os nossos olhos, e traz muita paz para o nosso coração. Então, esse é o motivo que eu tenho tantas falenópsis, porque existe muita diversidade no mundo das falenópsis. Então, respondido aí, quanto tempo dura a floração de algumas plantas, então, no geral, quem dura mais, a planta que dura mais, é a falenópsis. Então, espero que tenha respondido aí. Esse é o videozinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curta, se inscreva, compartilha. Qualquer coisa, é só me perguntar, que eu estou aqui para responder vocês. Tchau, beijo.